E tá a Argentina escondida, porque é de outra área Que se envolve com as cria, com os pit de raça Veio lá dos alemão, mas pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, mas pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, mas pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, mas pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Elas tão brotando escondido Porque é de outra área Quer se envolver com os cria Com os pits de raça Veio lá dos alemão Nós pega e taca a vara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão Nós pega e taca a vara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Taca, taca, tcheca Tcheca, tcheca, taca, 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 tcheca Tcheca, tcheca, taca Taca, 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 tcheca Tcheca, tcheca, taca, 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 tcheca Tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca Tcheca, tcheca, taca, 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 tcheca Tcheca, 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 tcheca Veio lá dos alemão Nós pega e taca a vara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão Nós pega e taca a vara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Taca, taca, tcheca Tcheca, tcheca, taca, 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 tcheca Tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca Chaka 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 ch Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma